Sabe família, Tedeira aqui é o seguinte, esse aqui vai ser o segundo vídeo da série que eu tô fazendo, eu acabei de fazer o primeiro, craftando esse anel aqui, se você não viu, dá uma olhadinha aí, eu vou tá fazendo uns 5, 6, quantos vídeos eu precisar ensinar no craft, eu fiz esse anel aqui por 14 caos, tá? Fiz esse anel assim por 14 caos, e se a gente for ver aqui ó, eu tô vendendo ele até mais barato do que é o preço dele, tá? Tô vendendo até mais barato do que é o preço dele, vou colocar menos 3 aqui, menos 3 aqui, vocês podem ver aqui ó, o preço dele ó, esse é o meu, tá vendo? Tá mais barato do site lá, vou deixar mais barato pra vender mais rápido, é claro né? É lógico, gastei 14 caos pra fazer eles, e agora eu vou ensinar o segundo vídeo, vou fazer o mesmo exemplo que eu fiz do anel de ciclone, vou fazer uma bota, vou fazer uma botinha, o teste de um craft de uma bota pra vocês, que vocês assim, no começo de liga eu sei que é muito complicado você comprar aquela botinha com 30 de move speed, e a galera rouba no preço mesmo, entendeu? Então vamos lá, o que uma bota precisa? Quando a gente fala de bota, o que uma bota precisa ter? Pra mim, a minha bota ela precisa ter life, e pelo menos 30 de move speed, entendeira? Life, 30 de move speed, e uma resistência, vamos lá, é a que uma bota rara precisa ter no começo da liga pra você, se você e a gente for pesquisar uma bota rara, com uma quantidade de resistência boa, e com 30 de move speed, life, move speed e resistência numa bota, qualquer bota, qualquer dia da liga, ela no mínimo, ela vai custar 40 caos. Vamos fazer o teste? Vamos fazer o teste então, vamos na prática. A bota minha eu preciso ter, movimento speed, eu quero 30 no mínimo. Precisa ter uma life, maximum life, maximum life, de pelo menos 80, vamos jogar pra cima agora. E aí, seguinte galera, lembrando, esta é a forma certa de procurar resistência. Total elemental resistência. A minha bota, mano, eu quero 100 de resistência na minha bota. Então, 120 de resistência na minha bota. Eu quero 120 de resistência na minha bota, porque eu quero bastante resistência na minha bota, eu quero bastante life, bastante move speed. Então vamos lá, vamos pesquisar esse item. Puts, caralho, 3 exalta dessa bota, velho. Caramba, mano. Vamos fazer uma matemática aqui. Primeiramente, vamos usar o crafting bench de novo pra eu explicar pra vocês. Tem a opção de bota aqui. Vamos clicar fire aqui. Isso quer dizer, a gente pode craftar por 3 caos até 40 de resistência. Certo? Por 3 caos até 40 de resistência. Calma, vamos abrir um calculador aqui, vamos fazer uma pesquisa meio besta. Se essa primeira bota de 3 exalted tem 120 de resistência, se eu fazer 120 menos 40, ela cai pra 80. Caralho, entendeira. 80? Beleza. Então a gente não precisa de uma bota de 120 de resistência. Lembra o que eu falei pra vocês? Lembrando, galera. Eu vou ensinar, tô ensinando pra vocês aqui, adicionando um a mais, mas eu poderia colocar isso aqui aqui embaixo. Pra vocês entenderem. Só que é o seguinte, eu preciso que essa bota tenha um sufixo aberto agora. Por quê? Por quê? O que é a resistência no item que eu expliquei no vídeo passado? Todos os itens tem 3 prefix e 3 sufixo. São 6 afixes. Então, se a minha bota tiver um prefix aberto e 80 de resistência, quanto será que ela vai valer? Lembrando, como que a gente vai craftar a resistência, a gente vai querer uma bota que não seja corrupta e nem seja craftada. De 3 exalted, vamos ver o preço. Pô, foi pra 4 porque tem um sufixo aberto. Caralho, entendeira. Você tá enganando a gente, velho. Aí que entra aquela mesma brincadeirinha que eu falei pra vocês. 80 de life é uma quantatividade boa de life numa bota. Se eu não me engano é T1. Deixa eu só ver se é T1. T1 de life. E 79, entendeu? 79 não é T1, é T2. Vamos colocar 74, que 74 é T2. Vamos pesquisar. Ixi, caiu pra 3. Porra, tá caro ainda. Vamos baixar aqui a resistência aqui pra 75. Que a gente vai tá com a bota. Ué. Peraí. Ué, tem alguma coisa errada. Peraí. Eu abaixei um pouquinho de coisa. A bota tem lá de 3 exalted. 25 calços. Há 3 dias venderam? Porra. Caralho, entendeira. O que eu vou fazer, mano? Vamos lá, então. Vamos baixar aqui pra 72. E abaixar a life pra 70. O move speed a gente não vai mexer. A gente precisa de mínimos. Pô, tem só essa bota aqui. Já apareceu uma de 50 calços ali. Entendeu? E a de 3 exalted. A gente precisa garimpar, galera. A gente precisa garimpar. Vamos baixar pra 69 de life. Vamos ver até quando que vai começar a aparecer as bem baratinhas. Ó, tá cada vez mais que a gente mexe vai aparecendo mais item. Ó, 70. Foi pra 110 máximo de resistência. Porra. Eu gosto dessa bota. É uma bota de destreza. Muita build usa. Mas tá 25 calzinha. O cara tá 7 dias vendendo essa bota. Possivelmente. Se eu dar uma oferta pra essa bota. Eu vou conseguir ela. Comprar ela. Mas eu não quero pagar 25 calços. Vamos começar a baixar a life aqui agora. 68. 67. Que nem eu falei, é super chato fazer isso. Só que de 3 exalted a gente já tá a 25 calços. Pode baixar aqui a resistência pra 69. Vamos lá. A gente vai chegar numa bota boa. Ó, essa base já é uma base melhor que aquela. Mas vamos lá. 20 calços. A 40 minutos. E a bota tem 80 de life. Então o cara aí que deixa cara é resistência, certo? Então vamos baixar aqui. Um pouquinho mais. Uma two toned. Pera. Tem uma two toned. Um life. Code has. E com sufixo aberto. Por 3 calços. Mas o que que aconteceu, galera? Que a bota de 30 foi pra 3 calços? 3 exalted. Eu não baixei tanta coisa nela que foi pra 3 calços? Uma two toned. 3 calços? Com 2 prefixos aberto? Com 2 sufixo aberto, no caso? Ela tem 2 sufixo aberto, galera. Essa bota... Essa bota... Essa bota tem 2 sufixo aberto. E é a bota que dá mais resistência no jogo. A two toned de bots. Então o que que a gente precisa agora? Colocar 12 de resistência no implícito dela, que é o máximo que ela dá. 12 de resistência no sufixo. Então, essa bota tá dando muito cold. E Fire has, ela tá dando 12. Então a gente vai craftar Fire e o que? Light. Pra gente ter todas as resistências nessa bota. Então assim, ó. Ó. 17 pra ativar as art. Deixa eu só vender esse aqui. Esse aqui deve ser algum craft que eu fiz, galera. Inclusive, tá? Ah, foi o craft que eu fiz pra ensinar ontem na live. Eu gastei 10 calças pra fazer essa bota, tá, galera? Nossa, mano. De novo, parece... Galera, o segundo vídeo. No vídeo passado eu vendi o capacete. Mano. Por favor, velho. Eu não queria, eu não vou vender. Porque senão o cara vai achar que eu tô de meme. Galera, eu fiz essa bota pra ensinar ontem pros caras da live, velho. Foi a bota que eu fiz ontem pra ensinar o cara da live. Olha, velho. Beleza. Pra vocês entenderem. Tem gente que compra. Galera, veio... Eu gastei 6 calças pra fazer essa bota. Então vamos... A gente precisa de resistência nela. Então Fire Light, eu vou hitar de novo. Porque eu quero 20% nela. 9 calças. Meu Deus do céu, velho. 12. Não, não é pra estar bugado. Não é possível. 19. Eu vou aceitar o 19 já que eu não aguento mais. Detalhe. Esta bota aqui tem um sufixo aberto. E nesta bota aqui, um sufixo aberto agrega muito valor pra ela. Vamos ver como é que a nossa bota ficou. A nossa bota tem 108 de resistência. 67 de life. E 30 de move speed. Então vamos colocar 30. E 65 aqui. Um minutinho. Porra, mano. É triste, hein, velho. Então quer dizer que esta bota aqui não tá valendo, né, mano. Putz, tedeira. Você enganou a gente. Não, mano. Eu comprei esta bota por 3 calças. Pra explicar uma coisa pra vocês. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Inclusive, tá, peraí. Aqui está 108, tá. Só pra vocês entenderem. Ela custa pelo menos. Tá. Pelo menos. Desse jeito. Com o sufixo aberto, tá. Aqui ficou muito baixo a resistência aqui, ó. Não, não. Não é aqui, não. É aqui, ó. Aqui eu tenho que colocar pelo menos uns 105 aqui, ó. Pra ela ficar boa. O preço fica bem maior, tá ligado? Tipo, umas 50 calças ela vale. Tipo assim, só pra vocês entenderem agora. O porquê que eu comprei essa bota. Se eu vim na Harvest aqui agora. Tá vendo que ela tem... Ela tem um prefix aberto, tá? E ela tem um sufixo aberto. Se eu vim e dar um Aug, vamos dizer... Aug Fire. Um Aug Light nessa bota. Vamos dizer que eu tenha sorte. Vamos dizer que eu tenha sorte. Ou no mundo que a gente vai conseguir colocar 40 de resistência a mais aqui nessa bota. Porque ela tem um sufixo aberto. Então, 105. Vamos colocar 145. E não é... É um T2. E não é... E não venha falar que isso aqui é impossível. Que é muito fácil. Vamos ver quanto que você valeria essa bota. Se eu dar um Aug... Alguma coisa aqui nela. Nem fudendo, né, Td? Assim... É somente por isso que eu comprei essa bota. Somente por isso que eu comprei essa bota. Porque essa bota tava muito barata. Entenderam agora? Eu... Galera, eu acabei de lucrar no mínimo... No mínimo... Eu vou dar o Aug Code ou o Aug Fire. Eu vou ver qual que são as bolsas que tá vendendo mais caro. O Aug Code, não. O Aug Light ou o Aug Fire. Eu vou ver qual que são... Eu acho que eu vou dar um Aug Fire. Tá ligado? Eu vou dar um Aug Fire nela. Tá? Um Aug Fire. O Aug Light tá mais caro. Vou dar um Aug Fire nessa bota. É... E talvez depois eu vou tentar fazer uma brincadeira com ela. Mas... Não é pra esse vídeo. Tá? Então, assim... Eu acabei de lucrar no mínimo 4 Exalted nessa bota. Se eu for vender barata, que nem eu vendi aquela outra bota que eu fiz ontem... Que eu gastei acho que 14 caos ou 15 caos pra fazer ela... Que eu vendi por umas altas, que eu fiz na live passada... E pra ensinando fazer a mesma coisa que eu acabei de fazer agora... Galera, eu... Juro pra vocês, tá? Não é meme. E detalhe... Ah, esqueci... Vamos pra segunda forma. Eu tava esquecendo disso. Galera, às vezes você acha... É... É que nem eu falei, né? Que nem eu falei. Eu paguei 3 caos numa bota que eu vou ganhar pelo menos mais umas 3, 4 Exalted nela. Certo? Isso é garantido, galera. Não é coisa que, tipo... Mano, tá aqui na sua frente. Vocês viram a bota... A bota de... Um cento e tanto... Cento e quarenta de resistência. A bota é caríssima. Tá aqui. Eu vou só colocar aqui, ó. Cento e quarenta. Cento e quarenta e cinco. Colocar aqui. Cento e quarenta e cinco. Life, Move Speed. Não tem... O preço mais barato é 5 Exalted. Não é uma coisa que eu tô inventando. Não é eu que tô inventando. Eu só queria mostrar pra vocês a oportunidade que eu vi e peguei. Porque eu vi... Eu sabia que tinha dois sufixos abertos nessa bota. E como que a gente tem Harvest, é muito fácil de irritar essas resistências. Eu vou gastar mais oitenta caos. Se eu tiver sorte... Se eu tiver sorte, eu vou gastar oitenta caos. Aliás, qualquer quantidade de resistência que eu colocar aqui já vai aumentar o preço dela. Porque eu gastei... Tendo azar na bench, eu gastei dezessete caos nessa bota. Então, galera, se eu fazer dezessete caos e transformar em duas Exalted... Olha o tanto de dinheiro que eu ganhei, velho. Olha o tanto de dinheiro que eu ganhei nessa bota. Entendeu? Então, assim... E qual que é o tempo? Qual que... Não foi nenhum tempo. Nada. A única coisa que eu tenho que fazer com ela é depois craftar na Harvest com ela. E no TFT lá, dá o PM em alguém, tá ligado? Ou alguém que vem na live aqui, eu peço pra vender pra mim. E não tem só essa forma, tá? De craft. A gente pode craftar em bota... Até setenta de life também, por quatro walk. Então, vamos fazer a mesma coisa, só que a gente vai tirar a life daqui. Em vez de ser sufixo, a gente vai ser prefix. Prefix. O mesmo item, galera. O mesmo item. Um prefixo aberto. E o item não pode ser craftado. Vamos fazer a pesquisa. Caralho, Tedeiros. Tá tirando com a minha cara. Lógico. Eu esqueci de colocar o resistência aqui. A gente quer... Vamos colocar cento e vinte de resistência nessa bota agora. Pra gente voltar pros preços altos lá. Não pode ter life nela. Porque eu não vou conseguir craftar se ela tiver life. Certo? Tá vendo? Uma de cinquenta que tem um... Eu poderia dar um remove life e craftar. Poderia. Mas eu gastaria aí já sessenta causas do remove life. E craftaria ela e conseguiria ter uma bota muito boa. Mas assim, a gente quer o mais barato. Então vamos baixar pra cento e quinze aqui. Também o mesmo preço. Cento e dez. Vai continuar sendo uma bota boa, tá? Cento e dez também. Uma outra baixa pra cento e nove. Agora eu vou começar a baixar mais devagar, porque... Cento e oito. Opa! Opa! Pra mim já tá ótimo. Porque é o seguinte. Cento e oito. Mano, eu compraria no caso esse aqui que dá strength, ó. Trinta causas. Mas essa aqui, ela tá com life. Puta aí, fodeu. Cento e oito. Ela não tem life. Vinte causas. O cara tá vendendo há sete dias. Se eu pegar... Tirar esse sufixo aqui. Lembrando que eu posso adicionar até setenta de life. Então vamos colocar aqui. Sessenta e sete. Certo? Então cento e oito de resistência. Sessenta e sete. Vamos ver se tá compensando fazer o craft de life. Do life base. Pô. Se eu for gastar trinta causas na base. Vinte causas no caso, né? Esqueci até. Mais quatro alki pra craftar. Eu vou gastar vinte e quatro. Eu não vou gastar cinquenta. Então, claro que compensa. Então, vamos voltar lá. Corrupto de novo. Craft de novo. Aí é o seguinte. Esse cara tá vendendo esse item há sete dias. Então, eu vou fazer o seguinte. Olha só. Vou dar uma oferta. Pode ser que ele vai falar S ou N. Muito importante. Eu vou ensinar outra coisa pra vocês. Sempre vejo onde que os caras tá. Nessa época da liga, o cara tá no Shops domain. Com certeza esse cara não vai me responder agora. Porque eu dei o PM nele. Aí eu vou perguntar pra ele aqui. Eu vou falar pra ele aqui. Eu can't wait. Eu can't wait. Eu can't wait. And the Shops. Então, quer dizer que você falou pra ele que você pode... Você espera que ele... Tá ligado? Tipo assim. Se ele vai ver que ele pode fazer quinze caos. Se ele tiver afim de vender... Se talvez esse cara não tá afim de vender esse item por quinze caos. Por isso que ele deixou jogado lá na abinha de vinte caos. Que nem eu tenho aqui. Tipo, eu coloco aqui. Se alguém me dá PM, se eu tiver com vontade, eu vendo. Se não, não. Tipo assim. Pode ser que eu ofertando pra ele, talvez eu tenha perdido essa bota. Mas o que a gente pode fazer é o seguinte. Eu baixar pra cento e sete. Pesquisar de novo. E a bota de vinte acabou de cair pra cinco. Então, lembrando. Não tem life. E eu baixei um de resistência. E caiu pra cinco caos. E talvez esse mano vai vender por cinco caos. Tá ligado? Esse aqui. Talvez ele não venda pra mim agora. Porque eu vi que ele... Que ele tá num Shops. Noventa e sete. Talvez esse cara não vende. Vamos ver esse aqui. Onde que ele tá? Vou dar um Ruiz aqui. Ela tá num channel. Vou falar pra ele aqui, ó. I can wait and... Olha lá. Já vem... Olha lá. Eu comprei a primeira por quinze, ó. A primeira por quinze. Por que que eu vou comprar? Como que eu dou oferta pro mano? Que detalhe. Eu não precisaria comprar aqui. Porque eu não sei se o segundo vai vender. Por cinco. Foi lá no Raid Osh do Brother lá. Eu ofereci quinze. Quinze caos. Eu vou... Eu fiz uma oferta pra ele. Não sei se ele vai aceitar. Comprei. Tá? Dei o T pra ele. Se eu oferto dez, ele vende também. E esse mano aqui? Que que eu vou fazer? Como que eu tô fazendo por aqui, galera? Eu tô fazendo pra ganhar dinheiro. Tá? Isso aqui eu vou fazer. Eu vou ganhar o dinheiro em cima mesmo. Eu vou fazer isso aqui. Vou falar assim, ó. I can't wait. End map. Vou que você coloque assim, ó. Tá ligado? Porque é o seguinte. A gente vai... Tá vendo? A gente pagou quinze, né? Olha lá. T for wait. O cara... Ó. Aqui. O cara... Como que o cara viu que eu... Mano, você tem que entender o seguinte. Isso joga um jogo... O jogo do trade... É um joguinho muito de... De você, tipo assim... Mano, se você mostrar a humildade pra galerinha... O cara fala... Mano, o cara tá precisando desse item. Ele vai querer... Eu vou vender pra ele, tá ligado? E é cinco caos. A bota... Que eu vou ganhar, no mínimo, quarenta caos em cima. Ou vocês vão ganhar... Não gastar quarenta caos em cima. Então, assim... Muito simples. Iremos agora aqui... Na bench. Iremos na bench. Iremos craftar de quatro a setenta de coisa. Deu sessenta e nove. Fog. E esse aqui... Cinquenta e oito. Sessenta e sete. Claro, pra vocês. Então, se a gente for ver o preço desse item agora... Com life... Remove speed. Tá. Esse aqui ele abaixa muito, velho. Sessenta e cinco. Sessenta e... Sessenta e cinco. E trinta. A gente já viu que essa bota aqui tá cinquenta caos, tá? Essa bota aqui custa cinquenta caos. Tipo assim... Uma bota que a gente gastou... Cinco caos. Ó, cento e sete. Ó, life. Ó, vou colocar aqui cento e cinco também. A gente pode colocar até o cento e sete dela. O sessenta e sete e o trinta. Porque é o que a bota tem. Quando você vai procurar, você procura por isso. E tá aí. Uma bota de cinco caos que vale cinquenta. E uma bota de três caos que eu gastei dezessete porque eu tive azar na bench, que eu vou vender por umas quatro exaltas pra quebrar os caras que tá vendendo mais barato que eu. Então, tipo assim... Três exemplos. E detalhe, galera. Esse exemplo da bota... Posso usar o mesmo... Uma mesma pesquisa aqui. Trocar pra gloves. É a mesma coisa. Só o move speed aqui. Bota não tem move speed, tá ligado? Se eu venho aqui e coloco o prefixo de novo, ó. A luva é a mesma coisa. Se eu adicionar... Vida nessa luva aqui, vocês vão ver o preço que ela vai. Tá ligado? E ela vai... A luva... Vamos ver no craft aqui. Eu vou aproveitar. Porque pra mim não precisa fazer um vídeo de luva. É até setenta. Então vamos colocar sessenta e sete. Tirar aqui. Então, de um caos. Um caos. Vamos ver pra quanto que a luva vai. Cinco caos. Ah, cinco caos. Só que se eu tirar isso aqui... Tá ligado? E aumentar isso aqui. Pra cento e vinte. Será que eu não acho uma luva melhor? Por cinco caos? Certo. Cinco caos essa luva, né? Cento e vinte e cinco de resistência. E ela tem um prefixo aberto. Eu vou deixar claro pra vocês aqui. Vou dar o craft no. Pra vocês verem, ó. Tá vendo essa luva aqui de cinco caos? Vamos colocar sessenta e sete de life nela. E colocar cento e vinte e cinco de resistência. Tirar isso aqui. Colocar N aqui. Uma luva de cinco. Gastei quatro. Alteration. Foi pra vinte. Entendeu? Vinte. Vinte e cinco. Quarenta. Entenderam, galera? É muito simples fazer um dinheirinho. E talvez se você ficar snipando essa merda... E detalhe. O mesmo funciona pra resistência. Então, cento e vinte e cinco menos quarenta vai dar noventa e cinco. Exato. Vamos deixar a life aqui desse mesmo jeito. A gente vai trocar só o sufixo pra que sufixo aqui. E a pesquisa no aqui, mesma bosta. Vamos fazer a pesquisa. Ó. Mais cara. Mais cara. Só que é o seguinte. Olha o que eu acabei de achar aqui. Se eu pesquisar... Tá vendo que eu tenho essas luvinhas que os caras vendem com o sufixo aberto. Eu vou contar um segredo meu pra vocês aqui. Tá vendo essa luvinha aqui com... Fire Damage Against Burn Enemies. Vamos colocar esse Fire na nossa pesquisa. Vamos fazer essa... Colocar isso aqui na nossa pesquisa agora. E vamos tirar isso aqui. E vamos colocar cento e vinte e cinco de resistência naquela luva. Porque ela tem um sufixo aberto. Vocês estão vendo que ela tem um sufixo aberto. Eu vou colocar Craft Act aqui. N. Cara, isso aqui pode ser N. Então a luvinha tá... Tem ganho em cima. Você tem ganho em cima. E se você pegar uma bem boa mesmo... Pegar uma boa mesmo... Você consegue... Esses preços aqui, ó. Cento e vinte e nove. Você consegue vender. Entendeu? Você consegue vender. Você consegue vender essa psalva. Você consegue vender. Então... E não tem só de Burning. Aí eu vou deixar pra vocês pensar. Tem a de Burning. Tem a de Shielded Enemies. Pra você ver. Shielded... Acho que é... Em Cristo de Mano, a gente ganha Shielded Enemies. Aí você vem aqui, tira esse End e coloca Cont. Um. Vamos baixar aqui. Só pra você ver que existe essa luva mesmo, tá ligado? Tá ligado? Não, aqui é de 100. Forca pra 100 aqui. Então, tipo assim... Ah, Burning... Burning... Shielded Enemies. Caralho. Tem End 15 caos Shielded Enemies. Putz. Entenderam, né? Então assim, o que você pode fazer? Isso aqui é uma luvinha com Shielded Enemies. Com 120 de... Você vem aqui, adiciona aqui o seu fixo aberto. Coloca Craft de novo. E vamos ver o preço dessa luva. Não tem na liga. Não tem na liga agora. Não tá tendo na liga. Então vamos baixar aqui pra 95. Tem na liga? N tem na liga também. 90. 150 caos, ó. 150 caos. Só que galera, tem muita gente que não sabe precificar esses itens. E o vídeo tá ficando muito grande. E às vezes o cara que vende essa aqui de 150. Aparece por... Que nem eu já mostrei pra vocês. Um ou dois a menos de life. Ou de resistência. Pode abaixar o preço desse item pra... Agora a gente vai ter que achar, tá ligado? Tipo assim... O que que a gente quer? Tá ligado? Ó. 80 com 40 dá 120. É uma luva boa ainda. De... Com bastante resistência. Ó. É life mesmo. Acho que o... O mais foda mesmo seria o prefix dela. Porque ela tem... Ó. Ela continua sendo o cara. Porque, mano... É bastante difícil você fazer uma luvinha com... Dessa base, né? Pra você ter... Bastante resistência e... Porque, ó. A gente tem um sufixo aberto. Tá vendo que ela tem... Um sufixo aqui já. Deixa eu ver. Não, ela é um sufixo. Ela tem um sufixo aqui mesmo. Caramba, eu nem sei. Como é que essa luva aqui tem... Peraí, não. Prefixo, prefix. Sufixo, sufixo, sufixo. Ah, tá. É o mod de code... Code Rez e o... É o mesmo... É o mesmo sufixo. Agora eu entendi. Então, vamos baixar pra 70 aqui. Na verdade, mano. Eu nem sabia dessa luvinha aqui, não. Eu já fiz já dela há algum tempo atrás. Pronto, ó. Meu Deus. Galera. Eu não sei se vocês conseguiu ver uma oportunidade de ganhar uma grana do caramba agora aqui. Porque se você for ver 70 mais 40 é 110. Olha essa luva aqui. 69 de res, certo? De life, no caso. Ela, no caso, ela não tem aqui. Certo? E craft de N. E vamos fazer uma pesquisa. Mano, tem que... Foi mal, galera. Eu vou comprar, porque... Eu não consigo ver uma forma de eu ganhar dinheiro. Vou baixar pra 70 de novo, que é o tanto de coisa que ela tem. E... Cadê ela? Putz, só um minutinho. Eu tenho que tirar aqui o... Deixa eu voltar aqui, que já vai aparecer só ela, só eu acho. Essa luva aqui... Tá há 19 dias vendendo. 19 dias vendendo por 20 caos. Eu vou fazer o seguinte. A mesma coisa que eu fiz com o outro humano lá, eu vou fazer com esse cara aqui, tá? A mesma coisa. Literalmente a mesma coisa. Porque é o seguinte. 73. Tá? Mas assim, o vídeo tá ficando mais 40. É 113 de resistência nessa luva. Vocês podem ver que 113 numa luva dessa é muito caro. Então, tipo assim. Eu vou comprar ela agora, pelo quesito do vídeo. Mas eu irei depois vender ela mais baratinha. Eu, inclusive, vou fazer o seguinte. Eu vou perguntar pro cara. Can you make... Tipo em si. Se o cara quiser vender... Ele vai vender. Se não, N. Aqui. Tá aqui as botas que eu vou colocar pra vender, inclusive. Tá, galera? Por 50 C cada uma. Tá? Eu devo vender elas em breve. Pra quem acompanha a live aí, você vai ver que eu vou vender ela mesmo. Vou colocar... Fazer o seguinte. Eu vou colocar 49. Tem uma lá por 50. E a seguir eu vou colocar... 49.99. Não, entre 49. E vão ficar as minhas. Essa aqui eu posso até colocar 48. E essa aqui eu vou colocar duas exaltas. Se alguém quiser comprar pra... Pra... Craftar ela, pode comprar ela sim já. Porque ela vai estar com o sufixo aberto. Guardar minhas exaltas de aqui. E eu vou estar finalizando o vídeo aqui. Eu já deixei bem claro pra vocês que é possível fazer. E de vocês economizar dinheiro. Ah lá. O cara vai vender pra mim, ó. Que é. Então, ele vai me evitar a parte. Só pra vocês entenderem realmente como é que funciona. Vou comprar a luvinha dele. Vou craftar a resistência. E, mano. E ganhar dinheiro, velho. Ganhar dinheiro. Fácil. E exemplo. Se você estiver montando uma build de coque. Essa aqui é a melhor luva pra uma build de coque. Que tem no jogo. E eu peguei 15 caos nela. E essa aqui é uma build que vai te levar pro endgame. Se você for comprar uma luva. E detalhe. Ela vai te dar life. Te dar dano. E vai te capar suas resistências. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ela tem cold e light. Eu vou colocar light e fire. Lembrando. O light e fire. 19. Temos uma luva aqui de 111 de... De... De resistência. Eu vou colocar 110 aqui. 69 aqui. Então. Não. Vocês entenderam, né? Que a luva de 15 caos. Que eu gastei mais 4 alquime. Ela vale duas exaltas de agora. O que eu vou fazer, galera? Como que eu preciso desse dinheiro? Que eu quero que essa luva venda rápido. Mano. Eu vou vir aqui e colocar aqui, ó. 1.5 exalted. E detalhe. Isso aqui é porque eu não vou usar o item. E se eu fosse comprar. Pra mim jogar no meu coque. Se eu quisesse ganhar. Comprar um item pro meu coque. Eu ia ter que pagar os 3 exalted. Como? Que eu vou usar. Mano. Eu vou colocar duas exaltas. Porque eu tenho certeza. Absoluta. Que eu venda essa luva. Porque se essa luva. O preço. O preço mais perto do meu é 3. A minha por 2 vai vender rápido. E é uma luva muito boa pra coque. Muito boa. Uma luva muito. 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 Muito boa pra coque. Tá aí. Foi quanto? 19 caos. Transformando em duas exalted. Anel. Mesma coisa. 14 caos. E uma exalta de meia. E as botinhas. Tá aí também. Então é isso aí. Eu espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Esse aqui é o meu segundo vídeo. E depois eu vou tentar fazer uns craft mais avançado. Então por hoje é só. Muito obrigado. Eu tô se animando na Twitch TV. Barra Tadeira TV. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Tchau. Obrigado. E vai ter mais vídeos sim. Tchau, tchau.